Aqui na nossa parte jornalística do programa, vamos falar de um homem com sinais de embriaguez, mas uma pauta relacionada a isso, praticamente diariamente a gente fala aqui no programa da tarde que esse é um dos principais motivos que causa morte no trânsito, embriaguez ao volante. Mas parece que não entra na cabeça das pessoas isso, né? Não, viu Sui? Nesse caso, além da embriaguez, a irresponsabilidade mesmo desse homem, que o caso que vem lá de Maringá, no Paraná, esse homem acabou se envolvendo em dois acidentes, é isso mesmo aí que você de casa está ouvindo, dois acidentes de trânsito, um em seguida do outro. Isso porque ele que estava conduzindo esse veículo modelo Corsa, invadiu a preferencial e bateu contra um carro onde estavam cinco pessoas. Com o impacto da batida, o outro veículo aí chegou a capotar. Os socorristas do corpo de bombeiros e a equipe do serviço de atendimento móvel de urgência foram acionados e encaminharam aí dois adolescentes e dois adultos até os hospitais com ferimentos leves. Já na sequência, o condutor aí do Corsa, né, após ver que tinha cometido esse acidente, o carro tinha capotado, não parou. Pelo contrário, seguiu em alta velocidade pela via e o que aconteceu? Ele acabou se envolvendo em um segundo acidente ao fugir aí e não prestar socorro às vítimas do primeiro acidente. Ele acabou colidindo contra um motociclista. O rapaz, né, que estava lá na motocicleta, também teve ferimentos leves, também precisou ser levado para o hospital. E aí sim, vocês acham que ele parou? Não parou. Seguiu em alta velocidade até que acabou colidindo contra uma parede, uma mureta, na verdade, e aí sim não teve mais como fugir. Os policiais acabaram indo atrás dele, né, tendo toda uma perseguição e conseguiram prender este homem em flagrante. Mas olha só, um ato de responsabilidade atrás do outro. Um atrás do outro, gente. Primeiro beber e assumir o perigo, né, a responsabilidade do acidente com o outro. Onde cinco pessoas estavam no seu interior. Não parar, não prestar socorro, seguir em alta velocidade e acabar acertando e vitimando um segundo, uma segunda pessoa, né, um motociclista, que também teve ferimentos leves. E aí só foi parar porque bateu contra uma mureta. Ou seja, um ato realmente de irresponsabilidade. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e agora deve responder por seus atos na justiça. Tá aí, um absurdo realmente aí, sem precedentes, né. E aí a gente...